A rivalidade, não falei. Isso, isso. Então, como a Elana falou, eu sou, tipo assim, muito tranquila em relação. Já fui mais, como é que tu falou? Acirrada. Besta. Não, porque eu sou a besta. Não, é porque o papel da besta é meu, entendeu? Porque a pessoa me apunhala e aí quando vem, aí eu vou e ajudo. Aí, em vez de ser boa, a pessoa fica sendo besta. Mas, como é que falar? Eu não consigo ser diferente, cara. Eu vou morrer assim. Eu via como concorrente. Não, a Elana. A Elana, eu vim conhecer a Elana um pouquinho depois. Mas, tipo, tinha outras meninas que eu vim como minha concorrente. Inclusive, eu tinha uma melhor amiga, melhor amiga mesmo, de anos. E quando a gente começou por ser blogueira, nós duas, a gente se afastou por isso. Acredita? Começou uma rivalidadezinha entre nós duas. Acho que tu sabe quem é Larissa lá de suma aí. Como é isso? Pronto, era minha melhor amiga. Era um triozinho, mas ela e Joyce. Daí a gente se afastou por causa disso. De escola, não era de antiga? É. Foi estudada. Tempão, a gente era amiga. E quando a gente começou a ser blogueira, aí começou a rivalidadezinha. Uma querendo ser melhor que a outra. Uma mandando direta pra outra no Instagram, entendeu? Aí a gente foi se afastando. Até hoje a gente não é, tipo assim... Não voltou a ser a mesma amizade. A gente tá de boa hoje em dia. A gente é super de boa. A gente conversa. Eu converso com ela direto, inclusive. Quase toda semana. O Elana também sou super de boa. E os outros meninos lá de suma também. Só que, tipo assim... Tem muita falsidade no meio. Muita. E eu sou uma pessoa que sou muito de boa. Às vezes tem os próprios amigos ali. É. Os amigos de trabalho fazem fake, né? Fala com a outra. E o pior que aconteceu comigo... E depois fica lá... Que eu quero compartilhar. O pior de tudo que aconteceu comigo. Que eu quero compartilhar que... Eu organizei um evento. Que foi pra gente uma pessoa. Não sei se tu viu. Que foi o... Eu cheguei a ver também. Nas redes sociais de vocês. E foi de jeito. Um monte de jeito não foi de uma vez. Chamei. Todo mundo. Até que, tipo assim... Eu não tinha intimidade. Não falava e tal. Eu chamei. E quando isso acabou. Tipo assim... Que a gente voltou. Passou um tempinho e tal. Uma das pessoas, tipo assim... Me apunholou real pelas coxas. Indo nas minhas... Nas minhas parcerias. O pessoal que me contratam. Fala mal de mim. Fala que eu só tinha, tipo assim... Muito... Só pegava muito trabalho. Porque meu preço era baixo. Meu trabalho não era de qualidade. Tipo assim... Querem se oferecer. Menosprezando. Meu trabalho. Daí foi, tipo assim... A gota pra mim. Agora eu não quero, tipo assim... Mais estar com a mesma amizade de antes. Só com as que eu já conheço, né? Mas com... Nossa, isso me decepcionou demais. Quem me contou, inclusive... Foi o próprio dono do estabelecimento. Foi dois. Dois donos de estabelecimento. A pessoa tem que fazer sabe o quê? Fulano veio aqui e tal. Falou isso de tu. Não confiar mais em ninguém. Ninguém. Sabe o que é ninguém com letra maiúscula bem grande? Confiar 100% em você, né? Na sua capacidade. Simplesmente. Porque nesse meio é tipo assim... Mesmo sendo amigo... É um querendo dar rasteira no outro. E, tipo... Eu não sei porque, assim... Algumas pessoas têm essa mentalidade, né? Você derrubando o outro... Você não vai ser visto como... E você falando do trabalho do outro... Você tá fazendo a propaganda do trabalho do outro. Quem derruba cai. O que você tá falando, não é? O importante é ser falado. Tem empresário que vai ver e vai dizer... Não. Alguma coisa tem aí. É. Igual uma menina que eu trabalho, também é minha parceira, falou... Josi, fulano... Já foi com outra pessoa. Veio aqui e, tipo assim... Ficou falando mal de todas as blogueiras. Falando... Ah, blogueira cobra muito caro, não sei o que lá, pra fazer isso e isso. E eu cobro só tanto pra fazer isso e isso e isso. Aí ela falou que retrucou. Ele falou... Ó, você tá falando tanto das blogueiras que eu vou acabar chamando elas e não você. Pela propaganda que você tá fazendo. Meu Deus. Não é? E, assim... Sabe qual é a minha opinião no meio digital e com relação à rivalidade e concorrência? Na minha opinião, não existe rivalidade e concorrência na internet, na rede social. Porque a gente tá aqui exposto pra milhões de pessoas, entendeu? Não é só uma cidade que tá ali. Exatamente. E outra coisa. A mesma pessoa que gosta do seu conteúdo, ela pode gostar do dela e isso não vai atrapalhar ninguém, entendeu? Da mesma forma... Quem se identifica com ela pode não se identificar comigo. Quem se identifica comigo não pode não. Exatamente. É verdade, porque minha mãe mesmo segue tudinho lá de cima. Ela segue todos. Pois é. Literalmente interage, viu? Ela responde histórico. Pois é. No meu segmento aqui do podcast, aqui em Monteiro a gente tem três podcasts. Inclusive, Ravel que tava aqui, tem um podcast. Aí tem Carlos Augusto que tem outro podcast que é o Me Fala Podcast. São amigos. E, tipo, o podcast dele acontece em outro horário, em outras circunstâncias. Em momento algum eles são minha concorrência. Eu quero mesmo é que eles façam porque pessoas vão gostar de podcast e vão ser mais propícias a gostar do meu podcast também, entendeu? Justamente. Inclusive, já comecei com eles. Ravel já participou daqui também. E Carlos Augusto a gente vai organizar pra fazer. Eu lá e ele vim aqui também. E eu acho que isso... É assim, existe mais coisas que nos unem do que nos separam, né? Isso deixa a gente mais forte. É um ciclo, né? Todo jeito, tá todo mundo no meio. Exatamente. É um ciclo, tá todo mundo junto ali. Aí um de vez ajuda o outro, fica querendo empurrar o outro pra fora. Eu fico pensando que quem não... Tipo, eu peço, eu pedia bastante pra os meus amigos de trabalho, né? Os blogueiros, os influencers, compartilha nos stories. Sempre pedia. Aí eu parei. Porque eu via que um ou dois compartilhava e os outros... Mas aquelas pessoas que não compartilhavam, pedia ajuda, entendeu? Eu ia lá, ajudava. Mas ficava assim na minha cabeça. Por quê, cara? Não vai cair o dedo. Ah, porque os seguidores de fulano, vai tudo pra lá. Tipo, ah, não vou compartilhar o vídeo de Josi não, porque os meus seguidores vão tudo querer seguir ela. Porque é muita gente que também tem isso. Porque seguiu, né? Não deixa. Cara, isso é tão triste. Olha, eu não tenho mais tanta esperança, não. Então, eu acho que, assim, é daí pra pior. Verdade. É daí pra pior. Sim, a gente tá na questão da rivalidade ainda, né? Porque eu já ia entrando em outra ação, tchau. Mas eu posso...